Os senhores deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência do sistema do parágrafo 1º do artigo 122 de meta interno, dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. E a debater em audiência pública a situação dos servidores da Junta Comercial de Minas Gerais, Juseng, em greve desde o dia 11 de fevereiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ambas publicadas no Diário Legislativo, em 14 de 3 de 2019. O ofício do senhor Wagner Jesus Ferreira, coordenador-geral do Simjus, MG, solicitando urgência na instalação de vara especializada em meio ambiente, do âmbito do TJMG. O ofício da senhora Maria Abadia de Souza, presidente do sindicato e servidores do IPZENG, solicitando realização de audiência pública para debater a atual situação do IPZENG. Matéria recebida e designação de relatora à presidência com os projetos de lei 5.076, de 2018, no primeiro turno, do qual foi designada como relatora a deputada Beatriz Serqueira, e dos projetos de lei 450 e 451, de 2019, no primeiro turno, dos quais avoca a relatoria. Passa-se a primeira falha do outro dia, cumprindo discussão e votação de pareceres por posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 450 e 2019, no primeiro turno. Autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. Autor, deputado, autor, governador Romeu Zemaneta, relator, este presidente, passa a proferir meu relatório. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em empívio foi encaminhado por meio de mensagem 3, de 2019. Autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. A matéria foi aplicada no Diário Legislativo, 28 de fevereiro de 2019, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e a legalidade da matéria, com o subsubstitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esse órgão colegiado para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, deciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 452.19 no primeiro turno, na fórmula do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Não haveria que discutir, inserir a discussão, em votação, os senhores deputados, senhoras e deputadas, que eu aprovo mesmo como se encontram. Aprovado. Não pode ser votado o jeito que der. Projeto de lei 451.2019, 1º turno, autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Estado de Minas Gerais, a doar o Estado e o imóvel que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto. Autor, ex-presidente, retiro de pauta por falta de propostos regimentais. Segunda fase, requerimento 2.019, turno único. Requer seja encaminhar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, pedido de providências para nomeação dos aprovados do concurso público e trato edital 1.2017, destinado ao provimento de vagas do quadro pessoal da Justiça de Primeira Instância do Estado. Autora, deputada Beatriz Serqueira, em votação. Requerimento, os senhores deputados e as senhoras e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.019, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para que veículos não utilizados pelo Estado sejam de imediato doados aos municípios. Autor, deputado Bruno Engler. Em votação, requerimento, os senhores deputados e as senhoras e as deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado a vocês. Tem quatro horas ainda? Tem. Vamos lá. Terceira fase. Está aqui não. Está aqui a segunda. Passa-se a terceira fase da hora do dia. Requerimento de comissão 626, 2019, de autoria do deputado S.G. Rodrigues, requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam apuradas denúncias trazidas ao conhecimento desse deputado, quanto à empresa TG Conservadora Eire LME, contratada para prestação de serviços de aceio e conservação da parte interna, corredores e banheiros, parte externa, passeios em torno, estacionamento e praça do centro de abastecimento de Betim, mercado central de Betim e centro de artes e esporte unificado CELP Petrovale, que seria em verdade propriedade do atual procurador municipal, senhor Bruno Cipriano. As denúncias relatam ainda que o estabelecimento não foi localizado no endereço indicado em nota fiscal, anexo, e que, não obstante o pagamento à empresa estar em dia 937.794 por mês, seus empregados não recebem há mais de 90 dias. Em votação, requerimento, senhores deputados, e a senhora deputada, que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão 625-2019, autor, deputado, senhores deputados, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Gerais, pedido de providência para que sejam apuradas denúncias trazidas ao conhecimento do deputado, quanto a cobrança e funcionamento do mercado central de Betim. Em votação, requerimento, senhores deputados e a senhora deputada, que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão 533-2019, autora, deputada Leninha. A deputada que subscreve, requer, vossa excelência, no sistema do artigo 100, para africanamento interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação da Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes e da Universidade Estado de Minas Gerais UENG, frente à reforma administrativa. Em votação, requerimento, os senhores deputados e a senhora deputada, que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública com a finalidade de abater a situação dos servidores da Junta Comercial de Minas Gerais e o SENG em greve desde 11 de fevereiro de 2019. Cadê a lista? Só vê a eleição. Parece que tem mais uma aqui. Mais uma aqui. Não tem espaço para todo mundo aqui. Não, aqui em cima. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Alessandra Ferreira da Silva Araújo, presidente da Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. da senhora Tânia Maria Ribeiro Salomão, vice-presidente da Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Também convidamos a tomar assento à mesa a senhora Sara Campos, assessora jurídica da Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. e da senhora Júnia Rodrigues, técnica em registro empresarial da Juseng. Convidados, não comparecer e não enviar representante, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, e do senhor Bruno Selme Dei Falci, presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Passa a palavra o deputado Beatriz Sequeira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde. Boa tarde também ao deputado Sargento Rodrigues, que conosco está aqui nesta audiência. Boa tarde à Alessandra, Tânia, Sara, Júnia, que compõe aqui a mesa da nossa audiência. Boa tarde a todos os servidores que estão aqui em greve desde o dia 11 de fevereiro e que estão aqui mobilizados para a nossa audiência pública. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa casa. Nós apresentamos o requerimento para a realização da audiência pública tão logo. recebi a visita das lideranças do movimento que nos explicaram os motivos pelos quais a greve foi deflagrada, bem como a necessidade da Assembleia Legislativa se posicionar em um debate tão importante. Além da audiência pública, nós também aprovamos nessa comissão requerimentos para a tomada de providências em relação à pauta de reivindicações e à luta que vocês fazem. E, primeiro, presidente, eu quero manifestar o meu protesto e quero reivindicar que a nossa comissão aprove uma moção de repúdio pela ausência do secretário de Estado da Fazenda e pela ausência do presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A audiência pública, e eu já participei de muitas, trazendo uma pauta de luta, de greve, de reivindicação, de mobilização, quando a nossa agenda chega a essa casa, nós esperamos dela um processo sério de mediação, de interlocução e de diálogo. E essa seriedade não pode ser desprezada por quaisquer que sejam os atores sociais envolvidos nesse processo. Então, a ausência daqueles que deveriam estar aqui dialogando sobre as questões que serão trazidas pela representação do movimento, é grave, João Magalhães, é grave. Porque, senão, nós banalizamos um instrumento fenomenal, que é o processo de uma audiência pública, porque nós fazemos uma audiência que o executivo acha que não precisa prestar atenção, ou que ele vai selecionar quem o dia e qual comissão e qual assunto ele vai tratar. Isso não é admissível, não é possível que o governo decida as pautas com as quais ele quer conversar e aquelas que ele não quer. Não vem e não tem nem justificativa, João, nem justificativa a uma atuação de uma comissão da importância da administração pública. Então, eu queria que os deputados analisassem a possibilidade dessa moção de repúdio, de protesto. Vivi uma situação semelhante numa pauta relacionada à CEMIG, que a empresa, daquele tamanho, com tantas assessorias, com tantas diretorias, não conseguiu designar um representante para sequer fazer a escuta daquilo que estaria sendo tratado na audiência pública que aconteceu na última sexta-feira. Então, trago a mesma reivindicação, que seja feita por parte da nossa comissão um protesto pela ausência, um repúdio. Vamos ver o que o regimento nos permite. Mas é preciso repudiar a ausência da presença dos representantes, tanto da Fazenda quanto da Junta Comercial de Minas Gerais. No mais, a ausência pode nos dar uma sensação de frustração. Então, eu quero dizer aos servidores da Junta Comercial que estão aqui, não sintam esse sentimento. Façamos, dessa tarde, um momento pedagógico para que todo o Estado de Minas Gerais entenda a importância da Junta Comercial para o Estado, a importância dos seus servidores, a importância da mobilização e o que levou a categoria a iniciar uma greve. Porque é muito grave, elas conversaram comigo, me explicaram, é muito grave, porque você teve, inclusive, um recuo, uma retirada de direito em relação ao que você já viu avançado o ano passado. Então, façamos, dessa tarde, um momento pedagógico para explicar a casa aos deputados, para explicar para a imprensa presente, para explicar para a população que nos assiste através dos canais da Assembleia Legislativa a importância da Junta, a importância dos seus servidores e por que esse processo de não diálogo é tão nefasto. Tanto eu quanto o Sargento Rodrigues somos originários de categorias que prescindem o diálogo, que prescindem a negociação coletiva. Então, não é possível que nós tenhamos uma posição de governo, seja ele qual for, em que esfera for, em que secretaria for, que decida não negociar, que olhe para os seus servidores e não os enxergue como trabalhadores, como sujeito de direitos que são e tentam ignorá-los, achando que eles fazem parte da estrutura administrativa e que, portanto, não são sujeitos. Não tem demandas, não tem reivindicações, não tem vida, não tem relação de trabalho. Essa forma autoritária da não negociação precisa ser refutada, precisa ser denunciada e precisa ser impedida sob o risco de nós termos cada vez menos processos democráticos e cada vez mais processos autoritários no Estado de Minas Gerais. Então, quero, para finalizar, dizer que contem com o nosso mandato na luta pelo tempo que for necessário. Nós sabemos que as greves, elas têm durações, elas, às vezes, são suspensas, retomam, acordos são assinados, muitas vezes são descumpridos e é preciso retomar a mobilização, mas eu não tenho dúvida que a organização coletiva é o instrumento capaz de responder à melhoria da nossa condição de servidores públicos. A gente está vivendo um momento da pregação da não política. A gente vive um momento da pregação de que tudo que é coletivo é ruim, que o mérito é que te faz acender. Mentira! Mérito não muda a nossa vida de trabalho. Mérito pode me colocar em uma boa classificação de um concurso público, porque eu estudei bastante, mas o que fará com que eu seja nomeada em um concurso não é o meu mérito pessoal, é a luta coletiva por concursos públicos, por nomeações, por abertura de vagas. Então, é a coletividade que muda a nossa vida. Não é o mérito pessoal, não é o indivíduo. A gente fica numa falsa ideia do indivíduo exatamente para desqualificar, para deslegitimar a organização coletiva. É isso que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, quando começou a reforma trabalhista, quando dá continuidade agora com um decreto, uma medida provisória, perdão, na porta do carnaval, na tentativa de desmontar aquela organização coletiva que é o sindicato, que é a organização que representa a classe trabalhadora. e vem no momento que a PEC 6 tramita no Congresso Nacional da Reforma da Previdência. Então, nada disso é por acaso. Então, nos resta o fortalecimento do que é coletivo, o fortalecimento das nossas lideranças, o fortalecimento da organização que os trabalhadores decidiram que os represente. Eu acho que o nosso papel, a nossa tarefa, pelo menos o nosso mandato, é fazer exatamente esse processo de pressionar pela negociação. Então, após ouvi-las, será possível, inclusive, organizar e elaborar mais requerimentos no sentido do pedido de providências para que as demandas que vocês tragam, que vocês trarão aqui nesse debate, possam ser plenamente atendidas. No mais, é que a gente tem uma excelente tarde de trabalho denunciando a ausência daquele que tem a obrigação de estar aqui nessa casa porque o Poder Legislativo precisa ser respeitado pelo Poder Executivo. Muito obrigada, presidente, e a todos que estão aqui para fazer o debate. Obrigada, deputada. Concedo para as suas considerações iniciais, deputado Sargento Rodrigues, porém, eu o convido a assumir a presidência da presente sessão. É mais velho que eu, Rodrigues? Acho que sou. Oh, meu Deus. Estreio de 19. Estreio de 19. A gente não está exigindo nada. Porque a presidência é comunidade. Não está muito bocura, está espalhando para todo mundo. Por que você está espalhando isso? É muito grande espalhar. Plural, está vendo? Só não precisava ficar falando para todo mundo, espalhando para todo mundo. Você é mais velho do que eu? Algumas primaveras. Bom, boa tarde a todos. Queria, aqui na pessoa da Alessandra Ferreira, da Tânia Maria Ribeiro e da Sara Campos, cumprimentar a todos os trabalhadores da Jusenque. A junta comercial tem um papel importantíssimo, inclusive no desenvolvimento do nosso Estado. que diga os empresários, que precisam tanto da nossa junta comercial. E não só os empresários, como o governo necessita. Olha, eu, assim que a deputada Beatriz Serqueira, que é membro efetiva desta comissão, assim como eu, apresentou o requerimento, nós aprovamos imediatamente o requerimento. E a luta de vocês deve continuar, deve ser permanente, porque nós que somos oriundos e viemos de luta de trabalhadores do serviço público, nós sabemos que muitas vezes a luta é inglória, é dificílima, é incompreendida, muitas vezes por outros, que até participam no dia a dia da luta, mas ela deve ser permanente. Sem luta, não há conquista. Se você ficar de braço cruzado dentro da junta comercial, aceitando tudo passivamente, calado, ninguém vai até você. O Estado, ele não vai até você. O dirigente estatal, ele não vai até você. O seu superior, nível máximo da junta comercial, o secretário de Estado, a qual está subordinado, ele não vai. eu nunca vi governo nenhum se prontificar a olhar para uma determinada categoria de trabalho, e eu falo assim, olha, aquele pessoal da Juseng ali está há tanto tempo, sem aumento, aquela questão da ajuda de custos que foi tratada lá em 2015, aquele grupo de trabalho que foi determinado num acordo para que se organizasse, para estruturar a carreira, olha que bacana, olha, vocês estão, não, eu estou lembrando, o secretário aqui está lembrando de planejamento e gestão, de fazenda está preocupado. Nunca governo nenhum fará isso. Nunca. Então, é bom que vocês saibam que é vocês que têm que realmente provocar as discussões, é vocês que têm que vir até a Assembleia, a porta do governo, estender faixa, cobrar, manifestar, persistentemente. Porque se vocês não fizerem isso, nada vai mudar, vai continuar tudo do mesmo jeitinho, da mesma forma, e ainda pode até piorar, se não der o grito. Não é? Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar vocês e quero aqui também corroborar com a fala da deputada Beatriz Serqueira, pelo seguinte aspecto, olha, todos nós sabemos que o governo acabou de assumir o governo, este governo que está acabou de assumir o governo. E eu acho que, mais uma vez, o governo deu o tiro no pé, assim como eles fizeram lá quando retirou, anunciou o rompimento do contrato com a empresa de vigilância para tirar os vigilantes da porta da escola, o governo fez, está fazendo economia porca. Porque existem algumas políticas públicas que são extremamente essenciais. São políticas públicas que o Estado não pode deixar de prover, em hipótese nenhuma, como a educação. Ele foi lá e cortou a empresa, rompeu o contrato e comunicou à direção da secretaria, as escolas, falando que não vai mais deixar a vigilância, que protege os alunos, o corpo docente, o patrimônio. Errou feio. O governo errou novamente. E ele comete um erro, eu estou fazendo esse paralelo para voltar de novo aqui no objeto da audiência pública. Ele comete um erro gravíssimo por não estar aqui para ouvir as pessoas. Olha, eu chego aqui, se eu sou secretário de Estado, neste governo, eu ia sumir e falar, olha, eu estou vendo aqui que tem demandas de 2015, demandas de acordo que foi travado lá, 2017, que não foram adiante. Enquanto representante do governo, eu vim aqui para ouvir quais são as demandas. Eles tinham que estar pelo menos aqui para ouvir. Então, essa falta de diálogo é um início muito ruim. É um início sombrio por parte do governo. Eu quero aqui, disse agora, mesmo fora dos microfones, deputada Beatriz, ao seu assessor Sandro, que nós mudamos a estratégia. Lá na Comissão de Segurança Pública, eu fui convidado pelas entidades de classe ligadas ao setor, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Sistema Prisional, Socioeducativo, e, inicialmente, iríamos fazer uma audiência pública aqui na sexta-feira, dia 29 de março, às 13 horas. E eles falaram, deputado, por que o senhor não marca essa audiência lá no Palácio Tiradentes, debaixo da sede do governo? Olha, você sabe que é uma boa ideia? Nós gostaríamos que o senhor marcar essa audiência, porque nós vamos para lá para o governador sentir o calor humano dos servidores. E, como presidente da comissão, eu tenho a deliberação, a facultade de poder marcar. Marquei a audiência pública para o dia 29 de março, debaixo do Palácio Tiradentes, no saguão do Palácio Tiradentes. Está marcada e já determinei a nossa assessoria que comunica aos deputados membros da comissão, aos deputados federais que, inclusive, participaram da primeira reunião com o governo, para que eles também possam compor. Acredito que nós teremos pelo menos cinco deputados estaduais membros da comissão de segurança pública e outros cinco deputados federais oriundos da segurança pública que estarão lá participando da audiência pública. E todas as entidades de classe, todas. Todas nós estamos convidando, aliás, nós estamos convocando, fazendo um apelo, no sentido de um chamamento mais forte, é uma convocação para que os todos estejam lá. Por quê? De lá debaixo do Palácio, eu não sei qual é o nome delas aqui, Alessandra, Tânia, qual que é aqui? Sara? Sara? Viu, Sara? Aí a gente pode gritar bastante e o governador vai ouvir os gritos dos servidores da segurança pública que também estão sendo maltratados, vocês, que são servidores, acompanham passo a passo a falta de um tratamento mais digno, mais humano. Então, se permanecer, se permanecer, faz essa proposta, converse com o presidente, eu ajudo no encaminhamento da proposta, aqui nessa comissão, nós somos o mesmo efetivo, não somos o presidente, mas somos o mesmo efetivo. tem aqui o nosso colega deputado Oswaldo Lopes, que é ex-vereador de Belo Horizonte, um deputado sério, trabalhador, honrado, e que chegou aqui para somar nessa comissão, nós fazemos o encaminhamento. Por quê? Porque o poder e voz do cidadão tem que ser ouvido, senão nós vamos ficar só no slogan. Nós vamos gastar com publicidade falando que a Assembleia é poder e voz do cidadão? Olha, nós convidamos aqui, você tem uma comissão de deputados, você convida uma autoridade, não manda ninguém, não manda nenhum representante, se o secretário de governo ou de fazenda poderia ter mandado um representante aqui. Se não mandou de uma secretaria, que mandasse da outra. Alguém tem que vir aqui falar pelo governo, pelo menos para ouvir. Olha, eu vim aqui, nós assumimos o governo tem 80 dias, e não conhecíamos essa demanda, nós gostaríamos que o sindicato formalizasse a demanda, colocasse o papel, pôr escrito, e vamos discutir com a nossa área lá interna. E que ouvisse, porque ouvir tem hora faz muito bem para a gente. Tem hora que nós precisamos ter paciência para ouvir as pessoas. Graças a Deus, nós que somos oriundos da classe de trabalhadores, nós deputados, nós exercitamos isso antes. Nós aprendemos a fazer essas discussões coletivas antes de chegar ao parlamento. e isso foi muito bom para a gente, porque a gente tem paciência para ouvir os sindicatos, os diretores e as pessoas e dar vazão às demandas. Então, deputada Beatriz Serqueira, se a persistir, eu deixo aqui essa sugestão. Mas, antes, quero deixar ressaltado, não, não abram mão da luta de vocês. O que vocês estão lutando é justo, é digno, é moral, é lícito. Se é tudo isso, não deixe a luta, não abandone a luta, continue a luta, porque vocês estão no caminho certo. Não é? Podem passar aqui para os convidados? Indago ao deputado Oswaldo Ops e desejo fazer luz da palavra nesse momento. Vossa Excelência, dê a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Desculpe o atraso, sargento Rodrigues, Beatriz, eu estava em reunião no meu gabinete até para discutir também um assunto muito polêmico. me perdoe aqui, porque Vossa Excelência pode assumir aqui a presidência, eu esqueci. Não, aí não tem jeito. Regimentalmente? Regimentalmente não tem como. A presidência, passa a presidência dos trabalhos, ao vice-presidente da comissão de administração para o deputado Oswaldo Lopes. Vossa Excelência, me desculpe. Você fica passando entre cedo. É, mas não tem jeito. Tá bom. É, mas não tem jeito. Regimentalmente. Rodrigues só assumiu porque ele mais é do que eu. É, é uma coisa principal. É, é umas formalidades assim que, infelizmente, sargento Rodrigues, né, ela existe, mas estava muito, muito bom o senhor conduzindo aqui os trabalhos, juntamente com a Beatriz Serqueira. Eu acho que a junta comercial está muito bem representada. Hoje, juntamente com o sargento Rodrigues, eu, Beatriz Serqueira, Roberto Andrade, nós temos aqui uma atuação muito importante. Eu e Beatriz, como deputados de primeiro mandato, né, eu acho que nós íamos aqui para fazer algo diferente e eu acho que os cidadãos mineiros já estão saturados da política antiga e o sargento Rodrigues, eu sempre elogiei e vou elogiar sempre, sargento. O senhor é uma exceção aqui na Assembleia, juntamente com alguns outros deputados que também, dos mandatos antigos, né, anteriores, representam muito bem a casa. A Juseng parece que é uma autarquia centenária, né, me parece que é um zóco, 125, eu imaginei, eu sabia que era centenária. E também sei que a reivindicação de vocês ela é legítima, afinal de contas, a remuneração de vocês ela é muito baixa, né, pelo comprometimento, pela importância dentro da, é isso aí, salário digno. E eu simplesmente tenho só que endossar, não vou falar muita coisa não, porque o que já foi dito aqui, eu imagino que já basta e é o suficiente. Só endosso as palavras do sargento, Beatriz, você já falou? Antes, já? Então, endosso as palavras da Beatriz, tenho certeza que ela deve ter defendido muito bem a categoria e assumo também um compromisso com vocês, né, de conduzir da melhor forma, o que for necessário para que a gente possa trazer de volta, né, toda essa dignidade, esse respeito, essa valorização da categoria, e meu compromisso está firmado, Beatriz, sargento, o que puder ser feito, contem comigo, sempre. Nós viemos, como dizia eu e Beatriz, para fazer uma política diferente, tem muitos deputados novatos também que vieram com esse propósito, e eu acho que a Assembleia ganhou muito com essa renovação. Então é isso, sintam-se abraçados por nós, contem conosco para o que deve é. Então, seguindo aqui os trabalhos, tem uma ordem que ia ser obedecida para um discurso, vamos lá. Alessandra Ferreira da Silva Araújo, ela é presidente da Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, quem que é, Alessandra? Sinta-se à vontade, Alessandra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui o deputado Oswaldo Lopes, o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz, e agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo as demandas dos servidores da Junta Comercial, de trazer isso, esplanar, porque, quando a gente fala greve, muitas vezes parece uma picuinha de servidores, de quem não tem o que fazer, de quem não quer trabalhar, e não é bem assim. Greve é uma coisa muito séria, como a deputada Beatriz já disse, greve é uma coisa muito séria, e quando os servidores ou um trabalhador decide fazer uma greve, ele deflagra uma greve, é porque a situação está insustentável de alguma forma. ele já buscou todos os recursos de diálogo e, infelizmente, não foi possível, não conseguiu, não obteve sucesso, obteve êxito, não conseguiu ser ouvido. E, infelizmente, não foi possível tratar as suas demandas de forma amistosa, de forma democrática dentro da instituição. por isso é que se deflagra uma greve e a gente vem trazer essas demandas, a gente grita, greve é um grito, um apelo do servidor, um último apelo do servidor, do trabalhador, para que seja ouvido em suas demandas. Não é pirraça de servidor, não é picuinha de trabalhador. Greve é um grito, um apelo desesperado, porque, quando o servidor resolve entrar em greve, o trabalhador entra em greve, ele tem também muitas limitações, ele fica limitado, ele passa por um processo que é sofrido, porque ele tem, muitas vezes, os seus salários cortados, eles têm uma insegurança de não saber o que vai ser do amanhã, quanto tempo vai durar, o descaso, igual a gente percebe aqui, o descaso de um presidente de uma instituição que não vem ouvir os servidores, que não ouve os servidores, o descaso de um secretário de fazenda, que a junta hoje é vinculada da secretaria de fazenda, que, em momento algum, se dispôs a receber os servidores, eu ouvi a demanda deles. Então, assim, para a gente chegar aqui, é realmente um grito, é um grito mesmo de desespero e de socorro. É por isso que nós estamos aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da importância da junta comercial. A junta comercial, ela é uma autarquia estadual, tem mais de 125 anos de existência, como o senhor diz. A junta, ela tem uma arrecadação própria, ela é uma autarquia superavitária, hoje ela arrecada aproximadamente 5 milhões de meses. Deveria, por ser uma autarquia, ter uma autonomia financeira e administrativa que ela não tem, porque todo o dinheiro, todo o valor arrecadado pela junta vai para o caixa único do governo e esse valor, junto com todo o recurso, a gente não sabe para onde vai, não sabe para que é destinado e ela passa por muitas limitações, porque o governo também limita os gastos da junta com tudo. Tudo é restrito dentro da junta. A gente, hoje, passa por um processo de sucateamento da instituição, tanto físico, o prédio, as condições de trabalho hoje na junta é muito ruim e como também com relação aos salários dos servidores. A junta, ela é responsável pela abertura, legalização das empresas dentro do Estado, então, ela fomenta a economia, ela contribui para a geração de riquezas, de emprego no Estado hoje. É referência nacional, a gente, a Junta Comercial de Minas, ela é referência nacional, ela exporta tecnologia para as outras juntas comerciais do país, a gente desenvolve uma tecnologia, um processo de trabalho dentro da Junta Comercial de Minas hoje, e esse processo é levado para outras juntas comerciais do país, os servidores estão à frente desse processo também. A junta, ela foi considerada durante 10 anos, até 2015, a melhor junta comercial do país, por 10 anos consecutivos, 10 troféus ouros. Nós somos, hoje, 130 servidores efetivos, que nós movimentamos toda essa junta comercial no Estado inteiro, a gente tem a sede, mas também tem escritórios regionais no interior, são seis escritórios regionais, mais algumas outras unidades que também têm servidores. Então, a gente contribui para essa riqueza, a gente trabalha, o servidor da junta comercial é um servidor comprometido, que trabalha muito pelo número de servidores, que são poucos servidores, o processo, o trabalho que a gente desenvolve hoje dentro da junta comercial. Então, a gente trabalha muito, muito mesmo, não temos nenhum tipo de privilégio. E, em número de documentos, a junta e a arrecadação, nós somos a segunda junta do país, a gente fica atrás apenas da junta comercial de São Paulo, em número de documentos e arrecadação. Em compensação, os salários pagos aos servidores da junta comercial, em contrapartida, os salários pagos aos servidores da junta comercial, está entre o pior do país, os piores do país. A junta de São Paulo, por exemplo, hoje paga um técnico 3 mil reais, aproximadamente, a um analista, 5 mil reais, a junta comercial, o salário de um técnico, 1.300 reais, um analista, 3 mil reais. Então, e isso já está há mais de 12 anos, esse salário, sem nenhum tipo de reajuste, há seis anos sem data base, então é uma categoria que vem sofrendo muito. Então, as condições de trabalho são ruins. Foi quando, a partir de 2015, um grupo de servidores, juntamente com a Ju, que até foi provocada por um grupo de servidores, para que se fizesse alguma coisa, porque a situação estava insustentável dentro da junta, tinha muito ruim a questão de... a gente tinha uma sede própria que nós saímos dessa sede, fomos para um lugar que era ruim, e aí a situação do servidor dentro da junta foi só agravando, até que, em 2015, algum grupo de servidores provocou a Ju, que nós tomamos um processo, iniciamos um processo de busca por valorização dos servidores. Foi quando nós começamos a fazer alguns trabalhos, alguns levantamentos, nós procuramos a direção da junta, à época, para tentar negociar, para buscar resolver a situação dos servidores, buscar melhorias para os servidores, mas também não foi possível. Aí nós começamos algumas manifestações, fizemos paralisação em 2015, foi que o governo sentou e negociou com a gente, mas também não foi de graça, como o próprio sargento Rodrigues disse, teve que ter uma provocação dos servidores, uma movimentação dos servidores. E, depois dessa paralisação, desse movimento de 2015, fizemos um acordo com o governo que contemplava uma contribuição de uma gratificação de 50% e um trabalho com o plano de carreiras, de melhorar, de trabalhar um novo plano de carreiras para os servidores, que o nosso plano de carreira, além dos salários ruins, o nosso plano de carreira é horrível também, não tem nenhuma perspectiva, nenhuma perspectiva de melhoria. Foi só que esse plano de carreiras, esse trabalho todo de melhoria salarial, ele estava vinculado à lei de responsabilidade fiscal, porque, à época, o Estado já estava no limite prudencial e não poderia conceder nenhum tipo de reajuste para o servidor. E foi quando, em 2015, a gente fez esse acordo vinculado ao limite, assim que a lei de responsabilidade fiscal baixasse, que tivesse condições, a gente teria esse plano de carreiras efetivado e, ou a gratificação de 50%, implementada. Mas, acontece que, em 2016, nós esperamos e nada aconteceu. Muito pelo contrário, a situação, que já era ruim dentro da junta, ela fez piorar. Começaram casos de assédio moral, o servidor começou a ser perseguido, então, houve um grave, e o servidor da junta passou por um processo de adoecimento, a autarquia ficou doente. Então, a administração, os diretores que estavam na junta e permanecem, alguns até hoje, já há mais de 20 anos, a gente não entende o porquê que uma autarquia entra e sai governo e eles insistem em manter a mesma diretoria, as pessoas que chegam dentro da junta e permanecem lá e tratam a junta comercial como se fosse a casa delas, como se fosse a extensão da casa delas, se fosse o quintal deles, eles chegam e fazem o que bem quer, editam as regras, mudam tudo o tempo inteiro, não ouvem os servidores, não dialogam, passam por um processo exatamente, são arbitrários, impõem mesmo, e tratam a junta, infelizmente, os servidores que estão aqui, a maioria hoje da junta tem mais de 10 anos de casa, passam por esse processo lá e sabem que não é mentira, podem confirmar que realmente é o que acontece dentro da junta comercial hoje. É um lugar difícil de trabalhar porque nós não temos voz, o servidor não tem voz, o servidor não é ouvido em momento algum. Uma das coisas que nos preocupa muito até agora é essa reforma administrativa, porque a junta tem que enviar essa reforma para cá, por ser uma autarquia, ela vai ser feita lá, enviada para cá. E nós não temos acesso nenhum, assim como nós também não conseguimos ter acesso às metas da ajuda de custo, para a repactuação da ajuda de custo. Então, é uma instituição totalmente fechada para o servidor. E, por mais que a gente peça e por mais que mude o presidente, essa diretoria atual que permanece na junta há 20 anos, eles não permitem, eles blindam de uma forma que nós não conseguimos avançar. O servidor nunca é ouvido, o servidor sempre é deixado de lado e as coisas vêm. E, por mais que a gente peça, porque nós somos servidores, a gente vai continuar na autarquia. Esse o presidente vai ficar quatro anos, dois anos, ou até um pouco mais, mas ele vai, e nós é que seremos prejudicados ou beneficiados pela política que ele implementa na autarquia. Mas, infelizmente, em momento algum, a gente tem a abertura para poder conversar, para ter diálogo e ter acesso às coisas que vão beneficiar ou prejudicar o servidor dentro da autarquia. Então, é muito complicado. A gente precisa, desde que esse diálogo seja mais amplo dentro da junta comercial. E aí, quando a gente chegou, nesse 2016, ao processo até 2017, nada aconteceu. Nós tivemos muito, também, no início de 2017, que a gente tinha um valor que nós recebíamos de vale alimentação, o governo simplesmente mudou a forma de pagamento desse vale alimentação, a gente tinha um vale alimentação que era pago por dia, no mês corrido, era um cartão, ele simplesmente resolveu que iria alterar esse valor, a forma de pagar, e seria pago na folha, por dia efetivamente trabalhado. Um valor que era de 870 reais, ele passaria a ser, em média, 650 reais, aproximadamente. Aí foi o que, em 2017, causou uma nova, foi o estupim para uma nova paralisação, fora os casos de assédio, que já tinham agravado ainda mais na autarquia, o plano de carreira de 2015, que ainda não tinha sido implementado, que nem trabalhado, desenvolvido dentro do governo, a gente não conseguiu trabalhar isso. Outras formas de perseguição que se instaurou dentro da autarquia, que foi só agravando a situação ainda mais. A estrutura foi só piorando, porque a limitação e as cobranças aumentando, então, a limitação financeira, os móveis na autarquia são péssimos, as cadeiras são horríveis, são quebradas, o lugar, o nosso refeitório é uma garagem sem estrutura nenhuma, porque a junta saiu de um prédio que era próprio e foi para um prédio alugado sem estrutura para receber a autarquia. Na época, não tinha ar-condicionado, os banheiros não tinham assento, era uma estrutura muito ruim. Então, foi isso também, dentre outras, além dessa suspensão do Vale Alimentação, dessa mudança abúlpita na forma de pagamento do Vale Alimentação, esses outros agravantes dentro da autarquia, que pioraram ainda mais a relação do servidor e falta de diálogo também constante, até essa greve deflagrada em 2017, que foi de agosto, do dia 28 de agosto a 28 de dezembro. E, como eu disse, mais uma vez, um grito dos servidores, um pedido de socorro. A situação que era insustentável, estava cada vez pior, e os servidores não tiveram outra alternativa, outra forma de se fazerem ouvir além dessa greve. Mas, infelizmente, também, como já é cultura dentro da junta, foram quatro meses a gente tentando negociar, tentando debater, teve audiências públicas também. A greve foi judicializada, foi uma greve que foi declarada legal pela justiça. Só depois de três meses que essa greve foi declarada legal pela justiça, que eles tiveram que sentar com a gente, que não tinha outra alternativa, e sim negociar com a gente, tentar. Mesmo assim, não foi uma negociação que a gente conseguiu com a direção da junta. Precisou de ter uma intervenção do secretário de fazenda para sentar com a representação dos servidores e negociar, porque, dentro da junta, não era o atual presidente, mas, como já é costume, não conseguimos estabelecer um diálogo. Aí foi-se que estabeleceu um acordo, um novo acordo em 2017, que contemplava novamente um prazo para se trabalhar o plano de carreiras, que também a gente não conseguiu concluir no governo anterior. Se estabelecia ajuda de custo no valor de R$ 115, mas aí passou a ser vinculada a uma meta, e essa meta, que deveria ter sido repactuada agora, e não foi, essa ajuda de custo, ela foi reajustada em dezembro para R$ 140,83. Os casos de assédio também deveriam ter que ser criada uma comissão para poder acompanhar e fazer um combate aos casos de assédio, que, infelizmente, também nós não conseguimos avançar nisso. Tinha a questão do prêmio de produtividade que a junta cumpriu lá, e também nunca foi pago, de 2013, 2014. E vários outros pontos dentro da junta comercial que a gente também não conseguiu avançar. E, inclusive, a gente teve um acordo assinado em 2017, homologado pela Justiça, que foi descumprido agora por esse governo, e, inclusive, num quesito que a gente tinha, que era de que o servidor não seria prejudicado de forma alguma. E as progressões dos servidores grevistas até o momento não foram publicadas contemplando o período da greve. Então, nós que estivemos em greve, até hoje estamos sendo penalizados por causa da greve anterior. E, em dois momentos, nós tivemos reunião com o presidente da junta, que queria que a gente simplesmente voltasse a trabalhar sem um acordo formal, e com base na palavra dele de que, quando voltássemos, a gente faria um requerimento para poder compensar os dias paralisados sem nenhum direito garantido. Infelizmente, a gente percebe que não tem condição de a gente voltar baseado numa fala única, porque, se a gente tem um acordo, que ele é homologado na Justiça, e ele é totalmente descumprido, e a gente não consegue diálogo com o governo, a gente não consegue um diálogo com a junta comercial, com a presidência, com os diretores da junta, como que a gente vai voltar sem ter um acordo, sem ter uma formalização disso. Infelizmente, não tem como. A gente simplesmente acatar, e seria um acatar mesmo, porque era uma imposição. Vocês voltem a trabalhar, eu não negocio palavras dele, eu vou conversar com quem está trabalhando, com três dias que nós estávamos em greve, ele esteve na autarquia, chamou os servidores que estavam trabalhando para uma conversa, e, coincidentemente, eu estava na autarquia, eu fui até ele, ele tinha acabado de tomar, ele tomou posse recentemente, e eu pedi para ele que tivesse uma reunião, que eu já tinha pedido reunião com ele antes, via ofício, via e-mail, e para o secretário de fazenda também, mas, infelizmente, a gente nem resposta obteve. Quando eu cheguei para ele pessoalmente e pedi essa reunião, ele disse que tinha outras prioridades. Então, a partir do momento que um presidente toma posse em uma autarquia ou em uma instituição qualquer e ele não tem como prioridade, em momento algum ele consegue priorizar um servidor que está em greve, parar para ouvir as demandas desse servidor, infelizmente, a gente percebe que não tem boa vontade deles de tomar a frente, de conversar, de diálogo mesmo. Simplesmente, vocês vão ficar e vamos ver no que dá. É isso que a gente tem percebido. Quando a gente tenta diálogo com o secretário de fazenda, ele fala que a demanda deve ser atendida pelo presidente da junta, pela diretoria da junta. Eles é quem devem negociar com a gente. Mas, quando a gente senta, infelizmente, a gente não consegue avançar num processo, a gente não consegue negociar, a gente não consegue nem se fazer ouvir por essa atual diretoria. E é esse hoje o nosso principal problema hoje dentro da junta comercial. Como eu disse, essa ajuda de custo, ela foi reajustada para R$ 140,83 em dezembro. Esse governo atual chegou em janeiro, suspendeu o pagamento dessa ajuda de custo, descumprindo o acordo, e também suspendeu o reajuste, cancelou o reajuste. Quando a gente questionou, quando esse presidente atual foi conversar com os servidores que estavam trabalhando, ele disse claramente que esse reajuste na ajuda de custo não poderia ser cumprido, porque foi uma brincadeirinha do governo anterior. Então, desde quando um ato de governo publicado no Diário Oficial, que foi por meio da resolução conjunta COF, a Juseng, 2 de 2018, desde quando um ato de governo publicado no Diário Oficial é uma brincadeirinha. E, principalmente, quando mexe com os servidores, que eu já disse, que vive uma situação de precariedade, de salários defasados há mais de 12 anos, de sem reajuste. Então, não é uma brincadeirinha. Isso é vida do servidor. Isso é alimento de famílias, de servidores. Então, não pode ser considerado uma brincadeirinha. brincadeirinha. Um ato de governo não pode ser chamado de brincadeirinha de forma alguma. É muito sério. E o que a gente tem que deixar bem claro aqui, eu acho que, mais uma vez, ressaltando que a greve não é brincadeira, não é um ato de picuinha. Principalmente hoje, a greve permanece por falta de diálogo. ela aconteceu e continua, nós continuamos, porque nós não conseguimos ter um diálogo, nós não conseguimos ter uma interlocução com o governo ou sequer com a diretoria da junta comercial que se disponibilize a resolver nossos problemas. Então, o que a gente espera mesmo é que a gente consiga aqui trabalhar isso, fazer como a própria Beatriz, a deputada Beatriz, colocou para a gente, que a gente consiga fazer se ouvir pelo governo, que a gente possa ser possível estabelecer um diálogo, uma conversa, uma mesa de negociação. E, quando a gente fala mesa de negociação, não é mesa de imposição, é mesa de negociação. Porque, hoje, o que a gente percebe na junta é uma mesa de imposição. Eles têm... Eu ouvi do presidente, você é a líder deles. Manda eles voltarem a trabalhar e, depois, a gente conversa. Não é isso, não é mesa de imposição. Nós queremos uma mesa de negociação e uma mesa de negociação constante dentro da junta comercial, onde o servidor possa ser ouvido e participar das decisões que envolvam a sua carreira, que envolvam o seu dia a dia, que os envolva dentro da autarquia. Infelizmente, do jeito que está sendo imposto, nós só temos sendo prejud... Estamos sendo constantemente prejudicados. E o servidor prejudicado, o servidor que não é ouvido, que vive uma situação de imposição, hoje, alguns servidores que estão trabalhando estão aqui e vieram me relatar que a junta comercial ameaçou, quem está na junta de diretoria ameaçou que eles deveriam cumprir às seis horas e o RH não vai aceitar a declaração dada pela Assembleia de que eles estão aqui presentes. Então, mais uma coisa que eu quero pedir para que vocês reforcem junto à junta comercial para que esses servidores que estão trabalhando e estão aqui hoje porque estão insatisfeitos com a situação lá, que eles não sejam penalizados também, assim como nós que estamos na greve também não devemos ser penalizados. Mas esses servidores também não devem ser penalizados porque eles estão aqui demonstrando uma luta que é deles também. Não é porque eles estão trabalhando que eles têm que ser ameaçados e penalizados lá dentro. E eu sei que eles são ameaçados para que se cumpram as metas, mesmo com a quantidade menor de servidores, com o número mínimo de servidores trabalhando. Eles estão ameaçados para que sejam cumpridas as metas lá dentro hoje. Então, é uma situação que continua. Mesmo a gente, uma parte dos servidores em greve, para quem está lá dentro também, eu sei que a situação é difícil, é ruim também. Então, não tem outra alternativa a não ser esse diálogo mesmo e a gente está aqui buscando essa interrupção e que a gente pede que realmente não tenha, que ninguém seja penalizado e que nós consigamos estabelecer esse diálogo. E o que nós buscamos aqui, eu acho que claramente não é mordomia, não é privilégio, são garantias de direito. É o que nós hoje, nós buscamos dentro da junta comercial, que nós sabemos que, infelizmente, não é possível que se dê um reajuste porque o Estado está numa situação ruim. Então, não é possível. Apesar da situação precária do Estado, a gente sabe que ele tem esse vínculo com a lei de responsabilidade fiscal que dificulta a questão de um reajuste salarial, apesar de os servidores mais merecerem muito porque são 12 anos sem nenhum reajuste, uma data base há mais de seis anos que não é cumprida. Mas não é privilégio. O que a gente pede é que os nossos direitos sejam mantidos, sejam garantidos, que é a nossa ajuda de custo, R$ 140,83, que a gente consiga encerrar essa greve e voltar a trabalhar em condições de dignidade, sem nenhuma penalização aos servidores grevistas. E é isso que a gente principalmente precisa, que a gente consiga retomar a nossa negociação do plano de carreira e estabelecer esse diálogo realmente. Eu acho que, no momento, é isso que eu teria para colocar. Alguma dúvida ou qualquer questão, eu estou à disposição também para falar. Mas seria isso. Ok. Alessandra, bom, eu gostaria de pedir licença a todos. Eu tenho uma reunião agora às 16 horas com o arcebispo Dom Valmor e não poderei estar presente com vocês. Vou passar aqui os trabalhos para a Beatriz Serqueira. Vocês estão muito bem representados. A Beatriz é uma guerreira, é uma mulher de fibra e ela tem, pode contar, tem em mim todo o respeito, toda a admiração e pode ter certeza que estarei com vocês também junto nessa luta. Viu, Beatriz? O que você precisar de mim para assinar qualquer coisa, qualquer projeto de lei, qualquer coisa, estou à sua disposição, à disposição dos servidores da Juseng. E é isso aí. Vou passar aqui então o trabalho para ela. Obrigada. 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 Dando sequência então aos trabalhos, agradecer ao deputado Oswaldo Lopes que esteve na condução até agora. A Lestranda, obrigada por contextualizar de forma tão firme e tão pedagógica as demandas e como nós chegamos até aqui. De fato, eu queria reforçar com vocês uma questão muito importante. A greve é um instrumento que o trabalhador utiliza quando todos os demais falharam. Porque, geralmente, os procedimentos anteriores não são noticiados. Então, muitas vezes, a população só tem a notícia da greve. Mas, todas as vezes que a gente pediu reunião, quando a gente faz o protocolo da pauta de reivindicações, quando a gente insiste pela reunião, quando a gente insiste pela abertura de negociação, quando a gente insiste que a metodologia não é uma reunião de PowerPoint, não é uma reunião para informar as coisas, mas precisa ser uma reunião de negociação. E a negociação pressupõe. Eu apresento a minha pauta, você tem o limite do patrão, os dois têm que sair do lugar. A negociação não acontece quando um vence o outro, mas é um processo de mediação e de negociação. Quando tudo isso falha é que a greve acontece. Então, é importante a gente resgatar isso, porque senão as pessoas acham que a greve é um fim em si mesmo, que nós adoramos fazer a greve e a fazemos pelo seu conceito de fazer greve permanentemente, porque a greve é um momento que fica explícito o conflito que não foi resolvido por inúmeras tentativas anteriores. Então, eu queria reforçar isso exatamente porque quando se chega a uma greve é uma situação de impasse, que nós, enquanto trabalhadores e organização coletiva, buscamos todas as formas de resolver e de negociar, mas o outro lado não buscou para que se resolvesse o conflito. Então, eu queria reforçar essa questão e, antes de passar, nós ouviremos agora a Sara, antes de passar para a Sara, é um prazer revê-la, antes de passar para a Sara, eu gostaria de informá-los que nós temos dois requerimentos aprovados aqui nessa Comissão de Administração Pública que foi feito a pedido do movimento de vocês quando nós estivemos reunidos e que já foram aprovados. Então, o primeiro requerimento é para o governador. Eu costumo dizer, acho que eu disse isso quando a gente se reuniu, eu encaminho as demandas para o governador, porque é ele que responde, ele que governa o Estado. Se ele quiser designar para outro representante, ele o faça. Para depois também dizer, eu não sabia da demanda, eu não entendi. Então, eu sempre encaminho todas as demandas que chegam ao nosso mandato para o secretário da pasta, mas eu também busco encaminhar a solicitação diretamente ao governador. E um dos requerimentos que foi apresentado por nós no dia 28 de fevereiro, lá no plenário, e encaminhado para a comissão aqui de administração. E foi aprovado, e a decisão, essa aprovação já está publicada, foi publicada no dia 15 de março, esse requerimento aprovado, encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para abertura de negociação com a Associação dos Servidores da Junta Comercial, entidade representativa dos servidores da Junta Comercial de Minas Gerais, em greve, desde o dia 11 de fevereiro de 2019, tendo em vista que o presidente da Juseng tem se negado a negociar com a categoria. O segundo requerimento, já aprovado, que também, da mesma forma, foi apresentado pelo nosso mandato no dia 28 de fevereiro, a mesa da Assembleia Legislativa veio para a comissão, que é pertinente ao assunto, e foi aprovado aqui na comissão e a decisão publicada no dia 15 de março também, aí é encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para abertura de negociação com a Associação dos Servidores da Junta Comercial, entidade representativa dos servidores da Junta Comercial de Minas Gerais, em greve desde o dia 11 de fevereiro, tendo em vista que o presidente da Juseng tem se negado a negociar com a categoria. Então, os dois requerimentos ao governador e à Secretaria da Fazenda já foram aprovados e, portanto, já tem um posicionamento da Assembleia Legislativa através da comissão de administração pública, além da própria realização desta audiência pública. Então, eu vou passar para vocês, para que tenham isso, para que a gente possa dar sequência. Os eventuais requerimentos que surgirem aqui do debate, nós vamos elaborá-los e submetê-los à apreciação na próxima reunião da Comissão de Administração Pública, para que nós possamos dar sequência. Então, agora nós vamos ouvir a Sara Campos, que é assessora jurídica da Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Uns dez minutos, sabe? Eu quero depois ver o debate, que as pessoas falem. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Agradecer mais uma vez o convite da Comissão de Administração Pública por participar desse momento tão importante de diálogo sobre a greve dos servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Agradecer imensamente à deputada Beatriz Serqueira, que nos representa não só na perspectiva de participação política da mulher, mas também do movimento sindical, do movimento de trabalhadoras e trabalhadores, ganha esse espaço democrático de discussão e nos permite hoje discutir como que o Estado pode ser violador de direitos fundamentais. Agradeço também às representantes da Juseng, que, mais uma vez, demonstram a força das mulheres também tomando frente dessas representações importantes na vida dos trabalhadores e da sociedade. E passo, muito brevemente, a relatar um pouco da perspectiva jurídica desse movimento, porque a Alessandra, que me antecedeu, fez o histórico da origem da greve de forma brilhante. Mas o que a gente coloca é que essa greve chegou a um ponto de evidente ilegalidade, de evidente violação ao direito fundamental de todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só da iniciativa privada, mas também públicos, de negociar, da negociação coletiva. O Brasil, ele promulgou a Convenção 151 da OIT, que determina que as administrações públicas precisam de implementar mecanismos consensuais de pacificação de conflitos dentro da administração. E o caso da Juseng é, evidentemente, uma violação desse direito fundamental de negociar. Por quê? Porque, primeiro, essa greve que tem origem na greve de 2017, que foi uma greve ressalto de 120 dias, A greve de 2017, deputada Beatriz, iniciou em agosto de 2017, só terminou em dezembro de 2017, sem pagamento de salário dos servidores. Esses servidores e servidoras ficaram 120 dias sem receber salários. Depois de um processo muito importante de negociação, inclusive intermediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, depois de várias audiências de conciliação, inclusive judiciais, conseguiu chegar a um acordo pondo fim ao movimento paredista de 120 dias e determinando de forma fundamental três questões principais. Primeiro, a pauta econômica, porque, como foi dito, a greve desses servidores são servidores que recebem, em média, R$ 1.300 e R$ 2.300 para exercer atividades essenciais ao funcionamento do Estado, toda a alteração de registro empresarial passa pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Tanto é que a greve de 2017 recebeu um apoio enorme do empresariado, a própria Fê Comércio pleiteou que o governo passado fizesse essa negociação com os servidores, porque estava afetando diretamente a sociedade, a paralisação dos serviços. E, primeiro, foi a questão da pauta salarial com o acordo de instituição dessa ajuda de custo. E o que é a ajuda de custo? É uma verba indenizatória que sequer vai para a aposentadoria e que é vinculada como uma indenização para a alimentação e para a produtividade. Então, os servidores, eles têm metas muito rígidas, inclusive, para cumprir e conseguir ganhar essa indenização para complementar o salário com a ajuda de custo. Além da pauta econômica, teve uma pauta muito importante que não pode deixar de ser desconsiderada, que é a questão do assédio moral e do ambiente insalubre de trabalho da Juseng. A verdade é essa. Esses servidores têm uma pauta de assédio moral que, inclusive, já foi intermediada pelo Ministério Público do Trabalho. No acordo de greve, ficou negociado que a Junta se obrigaria a não só adotar práticas repressivas de assédio moral, mas também preventivas, se vinculando a fazer uma série de projetos de capacitação, inclusive, dos gestores contra a prática de assédio moral. Mas, infelizmente, em janeiro deste ano, o acordo foi homologado pela Justiça, mas, infelizmente, esse novo governo descumpriu um acordo judicial homologado. E, no acordo, ficou, inclusive, definido que os grevistas de 2017 não teriam nenhum prejuízo funcional, se permitiu a compensação das horas não trabalhadas. Então, essa greve de 120 dias que aconteceu em 2017 foi compensada. Os servidores não simplesmente deixaram de trabalhar, eles tiveram que compensar vinculados a metas e conseguiram tirar todos os processos de registros que estavam represados em decorrência do movimento grevista. O problema é que, em janeiro deste ano, o novo governo iniciou descumprindo esse acordo de greve, suspendendo o pagamento da ajuda de custo, diminuiu o valor da ajuda de custo antes acordado e, pior, se nega a negociar o fim da greve com os grevistas. E a gente sabe que a jurisprudência já foi consolidada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, para dizer que, primeiro, é dever da administração fazer o desconto do dia não trabalhado, salvo em caso de compensação. A compensação dos dias não trabalhados é um direito subjetivo do servidor. A administração, até por força da Constituição e da Convenção 151, tem que permitir a compensação dos dias não trabalhados, até porque é o melhor meio para minimizar os desfeitos da greve para a população. Segundo, se a greve decorre, de fato, ilícito da administração pública, a jurisprudência em repercussão geral sedimentada no Supremo Tribunal Federal é no sentido que sequer pode ter corte de dias não trabalhados. então nós estamos na eminência desses trabalhadores da Juseng que já estão há 40 dias de greve terem agora em abril o corte dos seus vencimentos e uma administração pública que comprova a sua atuação histórica assediadora de não negociar novamente com os grevistas descumprindo um acordo judicial. E a gente também tem uma legislação mineira conquistada pelo movimento sindical e aí tem a participação de Beatriz quando ainda era presidente do Sindhute que é a lei do assédio moral 116 de 2011. Lá na lei de assédio moral se qualifica como assédio a conduta do agente público que tenha por efeito degradar as condições de trabalho de agente público atentar contra seus direitos ou sua dignidade comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. O que você percebe nessa nova administração da Juseng é que mais uma vez reproduz a prática de assédio moral que já está instaurando um ambiente de pura violência ao trabalhador. O governo tem que entender que a Convenção 5.1 da OIT e a Constituição quando pregam a conciliação a solução pacífica das controvérsias ela não está concedendo uma regalia um privilégio para os trabalhadores. Na verdade ela está garantindo inclusive um ambiente de trabalho saudável e como que um administrador que já se vê numa postura unilateral autoritária início de governo que se nega a exercer um direito fundamental dos servidores que é a negociação coletiva como que esse administrador se vê na possibilidade de administrar todo esse aparato burocrático mas também de pessoal sem uma possibilidade mínima de diálogo. Então é nesse sentido que a gente reforça já para finalizar a minha fala que esse movimento grevista iniciado agora em 2019 ele teve como precursor um descumprimento de acordo judicial homologado e ele só não se finalizou ainda porque a administração se nega a negociar se nega a garantir um mínimo de segurança jurídica um mínimo de preservação de não haver perseguição desses servidores grevistas para que eles pudessem voltar aos seus trabalhos. A administração da Juseng também se nega a permitir a compensação da jornada os servidores já se dispuseram a fazer compensação de jornada inclusive nos finais de semana para compensar esses 40 dias de greve mas a administração mais uma vez se recusa e aí é que a gente pensa em tempos de crise o servidor público ele deixa até de ser trabalhador para virar rubrica orçamentária agora na Juseng em tempos de crise nem rubrica orçamentária mais o servidor o é por quê? porque a Juseng adotando essa postura unilateral e autoritária negando a negociação coletiva ela prejudica a própria sociedade e prejudica a arrecadação desse órgão que arrecadou 5 milhões de reais por mês em tempos de crise é uma verba que não pode ser desconsiderada e não negociar menosprezar a atividade produtiva desses grevistas que querem voltar ao trabalho é menosprezar a arrecadação pública é menosprezar um Estado prestador de serviço público e comprometido com os direitos de cidadania então é nesse sentido que a gente deputada reforça esse pedido de providências e avaliamos se não seria o caso também até de noticiar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que está ocorrendo um descumprimento de acordo judicial demonstra a atitude estatal que menospreza também o poder judiciário porque é muito sério é muito grave descumprir um acordo construído a duras penas no âmbito do judiciário então é nesse sentido que eu finalizo a minha fala e mais uma vez agradeço essa comissão de administração pública por dar a oportunidade desse movimento de trabalhador relatar para a sociedade qual que é a situação atual da greve da Juseng muito obrigada obrigada ao final nós vamos apresentar os requerimentos com as sugestões obrigada Sara a Sara ela lembra uma questão fundamental no debate que o STF fez inclusive o STF só fez o debate à época porque nós servidores públicos fomos protagonistas na luta para que a PEC 241 não fosse aprovada que a emenda constitucional que as ressalvas elas se tornaram realidade então em caso de descumprimento de acordo em caso de atraso de salários o poder público está impedido de efetuar quaisquer descontos e eu dizia para que nós pudéssemos aproveitar essa audiência e explicar a população o que está acontecendo porque fica fica difícil de entender que o trabalhador está buscando o diálogo e a negativa do diálogo é por parte do governo a greve ela implica essencialmente uma paralisação que gera prejuízos financeiros ao Estado no momento que o Estado diz que precisa resolver a crise fiscal a crise econômica que ele está vivendo então ele está vivendo uma crise econômica mas ele não busca a resolução dos conflitos que lhe dê condições de ir superando essa situação enquanto você dizia isso eu me lembrava da situação da FAPEMIG nós vamos fazer daqui a alguns dias uma audiência pública para discutir a situação da fundação de amparo à pesquisa no nosso Estado constituição do Estado estabelece que 1% da receita tem que ser destinada à fundação o governo não destina e aí fica parecendo poxa no momento de crise não dá para investir em pesquisa porque é preciso priorizar e aí ouvindo um pouco as pessoas porque essa é a nossa tarefa aqui de dar voz às demandas e às pautas e ouvindo as pessoas os pesquisadores eles nos trouxeram a cada 1 real investido em pesquisa esse 1 real gera 30 reais em impostos e tributos para o Estado então quanto mais investir na pesquisa mais riqueza soberania conhecimento e dinheiro vai gerar para o Estado e nós estamos aprendendo nessa audiência pública aqui que quanto mais investir em condições da junta melhores condições e mais arrecadação o Estado pode ter então essa lógica que a gente está ouvindo da primazia e da diminuição do Estado é um equívoco nós precisamos de um Estado forte com servidores bem remunerados respeitados sem assédio sem sofrer assédio moral em condições dignas de trabalho isso rende ao Estado isso aumenta a riqueza e a geração e a arrecadação do Estado e agora para continuar os trabalhos nós vamos ouvir a Tânia Tânia Maria Ribeiro que é vice-presidenta da Associação de Servidores da Junta Comercial de Minas Gerais Tânia bem-vinda com você a palavra muito obrigada boa tarde a todos os colegas que estão aqui presentes eu agradeço também a presença e o empenho da deputada Beatriz que proporcionou aqui essa audiência e aos demais membros da comissão infelizmente o debate está desequilibrado pela falta de representantes aqui do governo e da junta ficaria mais equilibrado o debate aqui com a presença deles mas eu vou falar aqui algumas palavrinhas que eu preparei sobre a ASJUC a Associação dos Servidores da Junta Comercial eu tenho nove anos de Juseng assim que eu entrei quinze dias depois eu já fui convidada a participar da chapa para fazer parte da associação eu nem sabia direito o que era isso e fui pensar em casa eu aceitei não porque eu tivesse um perfil para ser diretora de nada dentro da associação eu não tenho inclusive se minha voz começar a tremer aqui vocês me desculpem que eu não tenho vocação para falar em microfone mas eu pensei o seguinte eu vou aceitar porque baseada numa premissa que se eu quero alguma coisa para mim eu devo doar alguma coisa de mim e como a associação traz benefícios para a gente eu devo me doar para a associação e desde então eu estou sempre participando das chapas e já fui diretora social diretora de comunicação e agora sou vice-presidente bem a AJUC foi criada em 1974 então já tem aí mais de 40 anos de um desejo dos servidores não só de se fazerem representar mas também de uma ajuda mútua baseado nisso os objetivos da AJUC entre os objetivos tem aí promover assistência médica odontológica na medida que busca convênios de saúde mais barato essas coisas convênios com farmácia aquisição de medicamentos empréstimos também para os servidores tem os empréstimos emergenciais empréstimos regulares além de promover atividades culturais esportivas recreativas atualmente a gente está nas vacas magras mas a AJUC já promoveu muitos eventos muitas festas e eventos esportivos e culturais para os servidores obviamente outro objetivo da AJUC é representar os servidores perante a direção da casa dependendo das demandas perante os órgãos previdenciários no caso assistência jurídica para questões previdenciárias e também perante os órgãos do governo ela começou com poucos associados hoje a AJUC tem mais de 170 associados entre ativos e inativos veja bem a junta hoje em dia tem 130 servidores são poucos servidores a questão financeira vamos falar assim as nossas demandas salariais não seriam difíceis de ser resolvidas por causa dessa quantidade de servidores bastaria sim um pouco de boa vontade e de disposição mas não é isso que acontece bom em 1992 nós já tivemos uma greve os servidores mais antigos eu não não fazia parte da casa nessa época fizeram uma greve nessa época entre outras coisas os servidores estavam muito furiosos com o presidente da autarquia ele mostrou desonestidade hoje em dia a gente fala ficha suja mas ele mostrou alguns comportamentos alguns abusos também dentro da autarquia e aí eu fico pensando meu Deus será que isso é um costume as pessoas de poder às vezes tem tantos envolvimentos com ilegalidades e tal bom a verdade é que os servidores nessa época conseguiram tirar o presidente conseguiram atender suas demandas de lá pra cá não houve muito movimento foi ficando uma coisa mais apática a movimentação dos servidores porém em 2015 como a Alessandra já relatou e lembrou muito bem nós começamos um movimento de valorização com a representação da Azuc valorização e a Azuc tomou uma postura mais representativa mesmo passou a lutar frente ao governo por melhorias salariais e a Alessandra já relatou como é que foi o caso nós lutamos também contra o assédio moral dentro da instituição por uma maior transparência nos processos e por uma maior participação do servidor nos rumos da autarquia bom aí começaram as perseguições foi nessa época o presidente José Adonaldo ele com apoio de membros da direção determinou que a associação saísse de dentro do prédio da junta sempre foi a gente sempre teve o nosso espaço lá sempre teve uma salinha o nosso espaço dentro do prédio da junta da sede e foi determinado que a gente saísse de lá inclusive foi cerceado o direito da gente fazer reuniões dentro da sede colocando-se um punhado de empecilhos para que se fizesse qualquer tipo de reunião lá dentro a Juque saiu de lá e atualmente nós estamos com uma salinha no edifício Maleta e foi até bom por um lado eu gostaria de ressaltar que todas as ações da Juque são tomadas por maioria a gente reúne ninguém impõe nada para ninguém a gente apenas representa pegamos as demandas dos colegas e a greve não é uma coisa boa gente não há prazer nenhum em se fazer uma greve a gente que o diga nós temos que enfrentar além do sacrifício de perdas financeiras durante o período da greve temos que enfrentar a administração da casa que simplesmente ignora nos desvaloriza principalmente o servidor que está em greve mantém uma postura totalmente fechada ao diálogo a falta de diálogo ao meu ver é um dos principais motivos para se deflagrar uma greve é como num relacionamento humano um relacionamento de casal um relacionamento de pais e filhos se acaba o diálogo demanda tem uma desanda a coisa desanda eu lembro que uma amiga me disse que ela trabalha no órgão público e ela fala assim administradora desse órgão ela é uma péssima pessoa mas ela é uma ótima administradora ela está sempre chamando os servidores para um café todo mês no auditório e ali ela conversa com todo mundo escuta todo mundo e o clima vai se mantendo bem mesmo que a situação financeira esteja difícil ela consegue manter os ânimos acalmados bom essa greve não precisaria ter acontecido se tivesse havido diálogo no início de janeiro o nosso querido presidente o ex o José Miguel Lamonier foi exonerado a casa ficou mais ou menos duas semanas sem presidente nós ficamos realmente um anal sem rumo não tinha uma voz ali que respondesse pela casa com um documento um prazo para cumprir um documento a ser entregue para o governo que comprometeria totalmente a vida do servidor a gente tinha que repactuar as tais das metas tinha que mandar um documento para a COF a casa estava sem presidente e de repente o novo presidente foi nomeado tomou posse mas ele não aparecia ele não aparecia se ele tivesse aparecido se ele tivesse dado a devida importância ao assunto se tivesse falado peraí gente eu estou aqui não se apavorem nós vamos resolver eu não estou negociando com o governo vocês não serão prejudicados tem minha palavra nós compreenderíamos nós até poderíamos ver o que ia dar mas não ele não apareceu ele não apareceu na casa e a gente ficou vários dias sem saber o que se passava e um mistério total nós tentamos nós tentamos várias vezes conversar com ele e quando a nova administração assumiu não tão nova assim porque muitos continuam ali já tem mais de 20 anos ele simplesmente a postura deles é a seguinte não existe problema não existe greve greve não está prejudicando em nada nós ignoramos o que está acontecendo ou o que é pior nós ouvimos o presidente dizer eu tenho outras prioridades é muito difícil gente é muito difícil lidar com esse tipo de postura que se fecha e diz que o outro é que é radical que faz maquiagem na situação se coloca de bonito e acusa o outro de feio nós que fazemos a greve que lutamos por melhorias para que se cumpra o que foi acordado somos excomungados pela administração nós somos taxados de intransigentes de radicais de loucos como assim eles estão fazendo greve já está tudo resolvido eles jogam quem está trabalhando contra a gente bom era isso que eu tinha que falar muito obrigada estou à disposição para elucidar qualquer demanda se eu for capaz da gente muito obrigada obrigada foi muito foi ótimo eu estou dizendo para ela que foi ótimo ela disse que tinha uma dificuldade com o microfone nós mulheres nos superamos permanentemente nos espaços de representação e eu quero dizer do orgulho apesar do tema ser um tema difícil eu estou sentada com lideranças e assessoria jurídica de mulheres então o movimento de vocês é liderado por mulheres e eu quero parabenizar pela liderança e pelo esforço coletivo de representatividade vamos ouvir a Júnia Rodrigues agora? pessoal após a fala da Júnia nós ouviremos as pessoas que vieram que acompanhar a audiência pública aqueles que nos assistem pela TV Assembleia essa é uma audiência pública que está discutindo a greve dos servidores e das servidoras da junta comercial estão em greve desde o dia 11 de fevereiro numa luta justa muito justa pela abertura de negociação nós já ouvimos aqui a denúncia sobre o assédio moral já ouvimos a denúncia sobre a retirada de direitos porque essa mudança do auxílio do vale é uma retirada de direitos sem dúvida nenhuma ouvimos sobre as condições precárias de trabalho e lamentamos e no meu caso eu protesto com repúdio pela ausência do governo do estado e do presidente através da secretaria de fazenda que foi convidado e também o presidente da junta comercial que convidados não só se ausentaram mas não se dignaram a enviar um representante que pudesse ao menos ouvir o debate que está sendo aqui feito com tanto com tanto zelo com tanta competência e com tanto conteúdo nós vamos ouvir agora a Júnia e na sequência nós vamos ouvir as pessoas que vieram que participaram da audiência pública eu gostaria de cumprimentar a comissão de administração pública na pessoa da deputada Beatriz Serqueira que atendeu tão plenamente nossos pedidos a presidente da associação Alessandra doutora Sara e a Tânia e também os servidores e todos que acompanham este plenário acho que tudo aqui de importante já foi falado o que eu tenho a dizer realmente que nosso movimento é uma luta que ela é digna é um movimento legítimo o que tem acontecido com a gente há anos desde 2015 a gente vem empenhando pela valorização dos servidores e o que vem acontecendo é o contrário a desvalorização constante dos servidores porque quando se faz um acordo na justiça a gente às vezes dá um acerto a calento a calma a gente entende que as coisas serão seguidas serão cumpridas mas no dia a dia a gente vai vendo aquilo ali se perdendo porque as pessoas elas não tem uma postura ética e não leva em consideração o ser humano porque dentro da junta comercial a questão da valorização salarial ela é grave porque ela não tem valorização um servidor que ganha mil e trezentos reais o outro dois e trezentos ele não tem condições de uma sobrevivência digna de um ser humano então a ajuda de custo hoje ela vem de certa forma para suprir uma negligência uma questão que não está sendo cumprida que é legalmente garantida por lei nós estamos aqui falando insistentemente gente são doze anos sem reajuste salarial e sem perspectivas de melhoria nós não estamos aqui brincando entendeu há uma seriedade neste movimento direitos estão sendo negados a uma classe trabalhadora que é sacrificada que a presidência da junta comercial o próprio estado inaltece dizer falar a junta do estado de Minas Gerais é a melhor junta comercial do país no registro empresarial ela é referência ela leva tecnologia ela disponibiliza servidores para capacitar outras juntas comerciais porque ela está envolvida no crescimento mas essa junta comercial e o governo não valoriza pessoas que são responsáveis por esse título não foram máquinas que levaram esse título a junta comercial 125 anos como a melhor junta comercial são essas pessoas os servidores são pessoas que fazem com que a junta seja reconhecida como a melhor junta comercial e o próprio governo e a junta comercial insiste em desvalorizar a categoria os servidores que estão em greve eles estão ouvindo dos próprios servidores que estão dentro trabalhando da junta que a nossa força de trabalho não está fazendo falta então os resultados de meta estão sendo maquiados porque quando nós estamos trabalhando há uns e-mails consequentemente rotineiramente cobrando o cumprimento da meta como que agora com quase todos os analistas em greve a meta está sendo cumprida onde estão sendo escondidos esses processos porque na outra greve foram mais de 15 mil processos parados quero transparência doutora eu gostaria até deputada pedir a transparência nessa quantidade de processos que realmente estão em dia porque não condiz com a realidade dos servidores quando estão trabalhando os processos ficam atrasados a diretora sempre cobra por e-mail cumpre-se a meta avaliou menos processos e como que os processos estão em dias agora isso não condiz com a realidade da junta comercial então o meu pedido aqui é a questão do respeito à categoria respeito ao movimento está claro aqui o descaso do governo e da junta comercial que não dialoga na verdade o que eles impõem é que a gente volte a trabalhar a reposição seria feita da forma deles e sem o pagamento da ajuda de custo nós não aceitamos nenhum prejuízo de verba remuneratória porque da gente já está sendo tirado há anos o direito de um salário digno o reajuste que há seis anos o salário de data base não vem e não temos perspectiva de implementação de um plano de carreira por causa de problemas de gestões anteriores então a conta está sendo julgada nas costas dos servidores que na verdade empenham lidar com a fala do presidente Bruno Falci falando melhorem dêem resultados para a gente ver se consegue um novo implementar o reajuste de 140 reais nós não temos que mostrar resultados eles já estão aí a junta ela tem dez troféus ouro em registro de excelência nós não temos que mostrar serviço inclusive a gente já recebe muito menos pelo trabalho que nós executamos então é importante que a junta comercial e o próprio governo repense as suas ações valorize os servidores se impliquem na causa de encerrar o movimento paradista com dignidade essa categoria que está parada esses servidores que estão parados não podem ser penalizados a questão do assédio moral ela tem que ser revista na junta comercial nós perdemos um servidor no ano passado que ele tirou a própria vida em função do adoecimento psique no trabalho isso foi escondido em nenhum momento a direção da junta sentou para acolher o servidor nessa dor entendeu porque eu por exemplo trabalhava diretamente com esse servidor e fui extremamente afetada com a perda dele e sabendo que parte do adoecimento dele tem a ver com o trabalho e eu ainda convivo com outros servidores que são doentes em função do assédio moral então é importante que haja um envolvimento nessa causa do governo principalmente posicionamento do governo leve essa situação a sério e a própria junta comercial que está tentando fazer com que a greve não está acontecendo que a nossa mão de obra não está fazendo falta dentro da junta então é importante que a junta sim preocupe que a junta seja reconhecida e seja referência no tratamento de pessoas que ela aprenda a gerir pessoas enxergue os servidores como ser humanos com a sua história de vida que está aí dedicando sua força de trabalho e que é desrespeitado o tempo inteiro obrigado obrigada Júnia enquanto eu recebo aqui as inscrições para o uso da fala aqui na nossa audiência Júnia às vezes é difícil materializar e explicar assim de uma forma didática quão importante é o servidor público para a população e quão importantes são os serviços públicos de qualidade para a população então você me permita um outro exemplo porque no dia 25 de janeiro nós fomos impactados por um crime cometido por uma mineradora chamada Vale com o rompimento da barragem de córrego do feijão lá em Brumadinho a Vale era estatal ela foi privatizada a privatização a gente sabe que no Brasil gerou lucro para os banqueiros gerou lucro para quem comprou e o prejuízo ficou com o setor público porque era um patrimônio do setor do setor público mas o que nós assistimos a partir de então a mineradora rompeu a sua barragem rompeu e quem foi lá prestar toda assistência à população desde os bombeiros ao processo de segurança da região ao acolhimento todas as esferas as crianças onde elas foram acolhidas mais de 130 crianças perderam pais, mães quem acolheu e cuidou dessas pessoas? o serviço público a professora bombeiro defensor público policial militar a defesa civil ou seja nós precisamos dos serviços públicos fortalecidos esse é um exemplo porque está na memória coletiva aqui do nosso estado em todo o país pelo impacto pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro com tudo que está acontecendo mas é fundamental o serviço público porque é ele que protege o cidadão ele que ampara ele que dá condições para que o cidadão tenha seus direitos e a importância do estado fortalecido para a arrecadação de impostos aqui nós estamos enfrentando um debate no mínimo estranho de que nós vamos resolver o problema de Minas Gerais cortando direitos fazendo uma austeridade fiscal apertando retirando dinheiro das políticas públicas é um erro nós vamos eu espero que a gente impeça essa política mas daqui a um tempo se ela acontecer nós vamos fazer um balanço e verificaremos que ela deu errado você não sai de crises aprofundando-as você sai de crises com o investimento e o fortalecimento do estado mas agora virou moda falar não ao estado fora o estado menos o estado que o mercado decida onde o mercado sozinho decide gente só tem precarização a mineração é um exemplo disso a mineração se autofiscaliza se autolicencia se automonitora e mata e mata que é o que nós estamos enfrentando então o fortalecimento dos serviços públicos é uma pauta muito importante de todos nós e a gente precisa unir forças nesse aspecto no caso da previdência a ideia exatamente de que nós somos um bando de privilegiados e que portanto precisa ter a reforma para o Brasil seguir em frente olha gente se você acha que uma professora primária é uma privilegiada se você acha que um trabalhador da junta comercial com esses salários que foram ditos aqui com assédio moral com adoecimento eles são privilegiados nós precisamos pensar qual é o conceito de privilégio que nós temos você acha que uma enfermeira está lá no sistema único de saúde é uma privilegiada não é a reforma inclusive ela ataca os servidores públicos através a partir de uma mentira que é essa mentira de que os serviços públicos os seus servidores são privilegiados aqui no caso dos serviços públicos não existem privilégios ao contrário o que eu vejo faço parte de uma categoria e vejo outras trabalhando apesar das condições precárias de trabalho apesar dos descumprimentos do acordo apesar do parcelamento de salários apesar de não receber o 13º em dia apesar do adoecimento inerente acho que valeria a pena essa área depois nós pensarmos como é que nós vamos discutir a saúde dos profissionais na junta comercial eu quero muito puxar o debate das condições de adoecimento da educação que ninguém quer ver mas que são categorias que estão adoecidas e o Estado tem responsabilidade nisso porque às vezes ele é o causador das doenças mas ele também tem que proteger e tem que prevenir então acho que é um debate que nós precisamos fortalecer tem inscrições gente? está bem o microfone vai até vocês que estão aí na galeria vocês me desculpem o vidro mas é uma comissão o espaço aqui eles são padrões então dá um distanciamento que ele é só físico porque nós estamos juntos na luta é a é a Andréia Maciel é a primeira inscrita Andréia e na sequência é o Samuel Gonçalves eu só tenho duas inscrições se tiver mais alguma inscrição a gente vai escutá-la para dar os encaminhamentos aqui da nossa audiência pública então Andréia por favor boa tarde eu queria complementar o que as meninas falaram que está em greve mais ou menos uns 55 60 servidor e conforme a junta é questionada por jornais até pela COF está falando que está sendo cumprida essa meta com menos 60 pessoas como que isso é possível entendeu então assim na outra greve que tivemos é foi a mesma coisa que aconteceu é os jornais questionavam e eles falavam não está tudo normal não está o servidor que está em greve não está fazendo falta é demorou quase um ano pra pra gente conseguir colocar os processos em dia depois que voltamos da greve então isso está acontecendo novamente e depois da outra greve também o assédio piorou tanto que viemos a perder um colega muito querido nosso que suicidou por um dos motivos pela pressão que sofreu pra pra é uma comissão que ele não queria estar e eles estavam fazendo pressão pra ele ele está na comissão e passar é do jeito que a administração queria isso acontece todo dia na junta e vemos é que como a administração não sai da junta continua lá isso só vai piorando e aí a gente não tem a gente não consegue ver melhora então assim dá uma angústia muito grande em quem trabalha na junta então eu eu fico muito orgulhosa das pessoas que continuam na greve mesmo não recebendo que é muito difícil quem ganha mil trezentos reais não receber é mais difícil do que quem ganha dez mil então eu queria dar os parabéns pra todo mundo que continua na greve e agradecer a todo mundo obrigada obrigada é a Andréia próximo Samuel Samuel Gonçalves boa tarde a todos bom eu vou ser breve porque as nossas representantes elas já falaram muito bem né expuseram as nossas demandas todas com muita qualidade e eu vou iniciar a minha fala na verdade relembrando a minha fala da última vez que a gente veio também numa sessão plenária aqui na assembleia né no governo passado em que eu perguntei cadê o Donaldo né e agora eu vou perguntar cadê o Bruno Falci porque tanto o Donaldo naquela época quanto o Bruno Falci agora que parece que aprendeu muito bem né fala com a gente assim né ah não vocês trabalham direitinho aí que eu vou lá no governo depois quando der e vou lutar e vou lutar por vocês entendeu então vocês ficam aí trabalhando direitinho bonitinho cumprindo as metas e aí quando der eu vou lá reivindicar agora por que que ele não está aqui então né por que que ele não está aqui ouvindo os servidores para levar essas reivindicações então né então que seja feito sim um repúdio a isso né a ausência do Bruno Falci aqui a essa casa do povo né que ele deveria muito bem estar aqui agora a fala da deputada Beatriz foi muito pertinente também porque esse governo eles não enxergam o trabalhador né ele acha que as pessoas são parte da máquina pública mas que são pessoas desprovidas de qualquer humanidade então isso tem que acabar logo no começo porque eles estão aí e eles vão ficar quatro anos com esse discurso nós não podemos aceitar isso então os servidores eles não vão se calar em momento algum porque nós precisamos sim ser sermos ouvidos por esse governo nós não podemos achar que nós somos parte da máquina pública e nós temos que aceitar tudo calado não então esse governo está muito errado em fazer isso e eu reitero a fala da Júnia que é preciso sim fazer uma investigação com relação a esses processos né porque os prazos não é possível que esses prazos estejam sendo cumpridos e outra coisa com relação a sede moral também é preciso fazer uma investigação porque os servidores que estão lá trabalhando ninguém está satisfeito não tem alguns que né porque a Junta virou uma empresa virou uma autarquia aliás que parece mais uma empresa familiar né porque tem algumas pessoas que estão lá há muito tempo e usam da Junta Comercial a seu bel prazer mas outras a maioria das pessoas que estão lá dos servidores estão muito insatisfeitos e os servidores que não estão na greve estão sendo sim pressionados a cumprirem as metas a cumprir as suas próprias metas e a fazer muito mais e até fora do horário de trabalho então isso também tem que ser investigado porque os servidores que estão lá estão também sofrendo assédio moral continuam sofrendo assédio moral e cada vez mais e se a gente deixar isso ocorrer eles vão ficar quatro anos nos infligindo esse assédio moral então nós não vamos ficar calados que isso seja assim investigado tudo isso e nós contamos sempre com a ajuda dos deputados aqui da Assembleia para poder nos auxiliar nisso também obrigado obrigado Samuel tem mais uma pessoa eu pediria que se apresentasse ao microfone olá boa tarde meu nome é Antônio de Carvalho eu sou coordenador de qualidade da Junta Comercial sou graduado em administração sou especializado em gestão de projetos e sou auditor certificado eu trabalho na Junta Comercial há cerca de oito anos e todo o meu trabalho é voltado para estruturar a organização para dinamizar proporcionar indicadores de gestão e melhorar com que a organização se torne uma organização mais eficiente só que há anos há anos eu não consigo trabalhar eu não consigo exercer a minha atividade por total e completa ausência de mínimo respeito ao servidor da Junta Comercial eu faço parte de um setor que tem eu como gestão de projetos e mais uma servidora o tempo inteiro eu sou movido como se fosse um bichinho um pet shop como se fosse para ser olha você vai estar aqui agora agora você vai para lá agora você vai para o outro lado e assim que é tratado eu e vários servidores da Junta Comercial eu trabalho eu tive a oportunidade de percorrer a Junta inteira como auditor e como coordenador de qualidade comprovo como disse na outra audiência que o pessoal é de alta qualificação pessoal muito preparado e preparado até acima do que precisa para executar atividade na Junta e por isso mesmo talvez por este motivo essa total insatisfação porque as pessoas são inteligentes elas não se deixam levar por esse tipo de exploração que a Juseng faz frente ao servidor então a gente observa por essa ronda que eu faço nos setores nessas definições de vários mecanismos administrativos a gente vê uma comunicação que não consegue comunicar porque a administração e diretores ou outros membros da gestão tomam para si atividade do outro a comunicação não consegue fazer comunicação porque eles chamam para si atividade eles não respeitam o servidor nós temos uma escola permanente que inclusive a Júnia faz parte que não consegue fazer atividade de escola permanente não consegue executar atividade de capacitação dos servidores se ela pede um certificado para um determinado membro de alto quadro na organização ele se nega a entregar um certificado que foi num treinamento algo básico de um servidor porque ela precisa disso para gerar estatística precisa disso para trabalhar em cima dos dados então esses fatos que vêm ocorrendo tornam o servidor doente eu estou doente vários estão doentes só que nós temos as nossas famílias nós temos todo o suporte junto aos colegas de trabalho um colega de trabalho se suicidou e nós temos certeza quem trabalha na junta comercial tem certeza que o suicídio dele tem relação com a atividade laboral tem relação com a atividade laboral nós temos certeza porque todos nós sabemos o que ele vinha passando nesse período entendeu eu vou relatar para você um fato quando ocorreu a eleição eu comemorei falei nossa vamos mudar vamos melhorar vai vir gente nova vai vir gente que vai melhorar a organização muito pelo contrário entrou um presidente que não dialoga não quer saber de nada até o momento trata o servidor como se fosse uma coisa qualquer que ele manipula eu sou ligado minha área é ligada diretamente à presidência eu solicitei uma reunião desde a entrada junto com o presidente vice-presidente para apresentar um projeto que a qualidade tem estruturador para a organização que já vem em andamento mesmo com todas as dificuldades e com essa movimentação nós fazemos o trancos e barrancos de toda a atividade e conseguimos elaborar conseguimos avançar hoje por exemplo o setor de capacitação está passando lá por transformação de capacitação para capacitação via EAD a Juseng nunca capacitou ninguém para fazer isso nós estamos utilizando nosso conhecimento que nós adquirimos com os próprios recursos para promover essa melhoria na junta valorização zero zero da mesma forma o setor de comunicação eu digo esse que esses são os setores que eu estava trabalhando diretamente naquele momento que os outros eu fui totalmente impedido o setor de comunicação está implementando redes sociais na atividade de comunicação entendeu está lutando para fazer um estudo para que isso seja movimentado para que isso seja aplicado não existe um mínimo de colaboração eu solicitei a reunião desde a entrada não recebi uma resposta espera estou estou verificando vou te chamar nada não recebi nada e olha que o meu setor é vinculado diretamente vou relatar um fato que ocorreu recentemente comigo e esses fatos que ocorrem com todo mundo e que adoecem o servidor em dezembro existiu um projeto um decreto que tem que se implementar um sistema que chama SEI no estado de Minas Gerais esse sistema deveria ser começado a implantar desde novembro de 2017 até o final do ano passado porque por decreto ele tem que ser totalmente implementado agora em janeiro é o que já está o janeiro passado o ano inteiro não se aplicou a junta não fez nada para aplicar isso chegou em dezembro um colega de trabalho me chamou sabendo da minha seriedade com relação a todos os projetos que eu executo na casa falou Antônio eu tenho uma missão para você você vai ocupar um cargo você vai ocupar por força de portaria uma comissão que vai implementar o SEI na organização prazo você tem um mês 30 dias reuni mais três servidores que eu conheço de grande seriedade que se apegam exatamente com a junta dependendo de todos os problemas e nós conseguimos lograr isso com um projeto bem elaborado e em um mês nós conseguimos implementar junto foi perfeito? não foi mas nós fizemos o que podia ser feito muito bem nesse por coincidência algum servidor me solicitou para conceder o acesso que era esse acesso a direção de segurança eles me solicitaram que me concedesse o acesso para o próprio presidente quando eu fui tentar acessar o sistema não tinha acesso liguei para os representantes da cidade administrativa eles me informaram que o meu acesso e de todos os outros membros foram bloqueados verbalmente sendo que existia uma portaria que nomeou esses membros eu não recebi nenhuma comunicação aí achando que poderia ser um engano passei uma comunicação para a presidência e para todos os membros não obti até o dia de hoje nenhum oi então assim a falta de respeito a falta de consideração a falta de tudo que você possa existir com relação ao trato com uma pessoa com um ser humano não existe e isso está trazendo servidores ficarem doentes e não duvido que isso pode trazer consequências sérias para outros colegas de trabalho então nós temos que nos unir para verificar os servidores que estão doentes e aqueles gente acolhê-los nós sabemos muito bem como é que se faz isso porque se depender da junta comercial dos administradores nada acontece agora um fato que eu gostaria de citar só para encerrar a minha fala eu trabalho com o setor estruturante e conheço todos os setores conheço todos os problemas conheço todas as soluções junto com toda a equipe que aqui está desenvolvida nós já traçamos diversas vezes nos planos de trabalho o que nós íamos fazer para solucionar os problemas e melhorar a junta comercial nunca conseguimos aplicar exatamente por intervenência das administrações da junta comercial eu confirmo uma administração de diretor para cima extremamente centralizadora não conseguimos executar nada o servidor sabe como melhorar a junta comercial e não consegue melhorar a junta comercial porque a administração da diretor para cima altamente centralizadora não escuta força a atividade deles não tem transparência e não querem nem saber e o mais incrível o mais incrível que eu acho que isso atravessa a gestão 4, 4, 4, 4, 4, 4 anos a pessoa o diretor o gestor que entra o presidente não consegue avaliar que as diretorias anteriores não fizeram nada de melhoria tem diretoria que é extremamente centralizadora se você for ver os gráficos de melhoria você não observa a melhoria consistente mesmo que a pessoa durante 20 anos numa diretoria então como pode essa pessoa estar 20 anos na diretoria que avaliação que se faz para isso então assim nada melhora nada melhora e o pior de tudo quem leva a culpa por essa incompetência é o servidor que está aqui porque entra e sai gestor e quem leva a culpa é o servidor que é vagabundo mas eles não sabem que por trás disso existem lá gestores incompetentes que não conseguem dar andamento a vazão da empresa obrigado a todos obrigado Antônio vou retomar aqui para a mesa para apresentar os requerimentos que nós fomos construindo no decorrer da audiência eles não podem ser aprovados agora porque é necessário o quórum na reunião mas estarão aí para ser apreciados a partir da próxima reunião da comissão de administração pública que acontece na próxima terça-feira às 14h30 aproveito inclusive para convidar que na próxima reunião da comissão de administração pública nós faremos uma nova audiência pública essa para discutir as condições do IPSENG também de autoria do nosso mandato e também a pedido dos sindicatos do funcionalismo público estadual os requerimentos construídos nessa audiência foram os seguintes a deputada que este subscreve requer nos termos regimentais pedido de informações ao presidente da junta comercial do estado de Minas Gerais acerca do cumprimento das metas de trabalho da autarquia durante o atual período de greve dos seus servidores e também acerca do noticiado adoecimento dos seus servidores conforme discutido em audiência pública realizada nessa comissão em 19 de 3 de 2019 a deputada que subscreve seja formulado manifestação de repúdio pela ausência do secretário do estado da fazenda e do presidente da Juseng nesta audiência pública pedido de providências ao presidente do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais no sentido de verificar e informar esta casa a respeito do eventual descumprimento do acordo judicial homologado nos autos da ação civil pública cujo relator é o desembargador Vander Marota da primeira sessão civil cujas partes autoras são o estado de Minas Gerais e como parte ré associação de servidores da junta comercial a deputada que subscreve nos termos regimentais requer que seja encaminhada ao governador do estado ao secretário de estado da fazenda e ao presidente da junta comercial do estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da audiência pública realizada em 19 de março de 2019 cuja finalidade foi debater a situação dos servidores em greve na jusseng e por fim a deputada que subscreve requer pedido de providências ao ministério público do trabalho de Minas Gerais para averiguar as condições de trabalho na junta comercial do estado de Minas Gerais tendo em vista o relatado adoecimento dos seus servidores públicos na audiência pública realizada nesta comissão em 19 de março desde 2019 acho que todos os assuntos que nós tratamos aqui de alguma forma estão nos requerimentos eu quero reafirmar com vocês nosso compromisso de dar sequência a essa pauta pelo tempo que for necessário eu sou professora meu lugar de militância é o movimento sindical eu sei a importância de uma organização coletiva como uma associação ao sindicato sei a importância da luta coletiva sei como eles tratam quando a gente se organiza primeiro eles ignoram é como se ela não existisse desqualificam não conversam com quem está no movimento ignoram as suas lideranças e tentam fazer com que a greve seja desacreditada como se ela não tivesse nenhum impacto então parece que existe um manual parece que existe um manual da desqualificação dos seus trabalhadores nós não deixaremos que isso aconteça nós vamos acompanhar cada requerimento pedir que os demais deputados façam a aprovação deles na próxima reunião e vamos dar sequência a toda essa pauta porque eu acho que essa é a grande tarefa a audiência pública ela não pode ser encarada como um evento ela tem que ser encarada como parte de um processo que a Assembleia está assumindo essa pauta e portanto ter um acompanhamento e nós faremos isso através do nosso mandato quando nós optamos pela possibilidade de atuar nas comissões nós optamos pela comissão de administração pública sabedores de que aqui passa a nossa vida passa a estrutura do Estado então o nosso compromisso de fazer esse debate e evidentemente nenhuma greve ela pode se encerrar sem o devido processo de negociação então eu me permitam essa opinião porque eles tentam impor o fim de um movimento por si sem o processo de negociação não pode acontecer porque exatamente o Samuel acho que disse isso quando se nós aceitarmos esse modo de atuar conosco será sempre assim então a tendência é que você tenha a imposição de mais procedimentos a tendência seja desconhecer o servidor como um sujeito de direitos desconhecer a organização coletiva que é a associação como aquela que faz a interlocução em nome dos seus servidores e eles vão mudando a nossa vida por decreto por resolução por uma série de atos desconhecendo o nosso direito de voz quando diz respeito a nossa condição de trabalho então não é possível que a gente aceite isso e de fato você tem que dizer isso é no início você tem que dizer isso é no início que dessa forma sem diálogo sem reconhecimento descumprindo acordos coletivos nós não aceitaremos então conte conosco nessa luta eu digo pelo tempo que for necessário porque de fato a gente não tem governabilidade sobre isso mas nós assumimos o compromisso permanente em relação a essa luta eu indago se as colegas tem alguma questão a acrescentar é isso mesmo os encaminhamentos os requerimentos dão conta então as convido para estar na próxima reunião da administração pública aqui as comissões a gente precisa pedagogicamente acompanhá-las sempre quando eu não era deputada uma das primeiras coisas que eu fazia quando acordava era pegar o celular e verificar a pauta do dia então eu sempre buscava ver o que estava acontecendo a gente tem que fazer isso sempre 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 como medida não só preventiva mas de ocupação do espaço de disputa da pauta todo mundo disputa a sua visão de mundo disputa a sua pauta disputa os seus interesses quando nós não fazemos isso somos nós que estamos nos ausentando da disputa os demais continuam a fazê-la mesmo quando não parece porque a palavra disputa dá uma ideia de competitividade de conflito claro que não claro que não a disputa se dá pela visão de mundo pela oportunidade de dizer da realidade que está vivendo então é preciso que a gente a faça permanentemente a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas então agradecemos muito a presença da Alessandra da Tânia da Sara da Júnia repudiamos veementemente a ausência do Gustavo pela Secretaria de Estado da Fazenda e repudiamos a ausência do Bruno presidente da Junta Comercial poxa nem um representante pôde enviar essa casa nenhuma justificativa da impossibilidade diante de compromissos nós poderíamos ter reagendado a audiência caso os mesmos tivessem nos procurado e dito da impossibilidade de estar aqui hoje muito feio na sala de aula a gente diria muito feio isso de não não tratar com devido respeito a comissão de administração pública então cumprida a finalidade da reunião e da nossa parte nós a cumprimos com respeito com zelo com dignidade trazendo a nossa realidade a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente as manifestações convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada pela possibilidade desse diálogo aqui conosco e aí Obrigado.